E agradecer demais ao carinho de todo mundo, vou botar, eu venho aqui pra cá, vou botar o coração daqui, todo respeito a todos os imperiales, meu padre Lúcio das Neves, meu pai João, meu máximo honro é o seu braço. Vamos no baladinho, que agora é bom, o papo é muito samba, meu amigo. Daria, meu parceiro! A área é o seguinte, aquele imperiano de fé, aquele novo imperiano se rouba o baladinho do coração, Vamos no bala, vamos no bala, vamos no bala, vim! O imperio sou patente, só tem a mente que não vê, só tem a mente que não vê, o coração da sua esponha encheu, não é meu amigo, pois tu sabes ler, o imperio sou patente que não vê, o imperio sou patente que não vê, O só tem a mente que não vê, só tem a mente que não vê, o sinal do arIE foi proibido, o imperio sou patente que não vê, o imperio sou patente que não vê, abre meu dedo, coatente que não vê! E aí a galera, 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 a galera! Ao meu papo de pino, ele que brisa o primeiro é aqui! A galera! Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai encerrar o anel, vindo, vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Fala, que eu nem queria, só pra descrever, e vai. Tchau, tchau.